Olá Motocas, bora falar um pouquinho de Bajaj e mostrar um dos melhores modelos da marca, Dominar 400, nessa versão especial Red Bull Racing. Sugestão aqui do Edemar, abraço para o Edemar, moto que é vendida lá no México. Eu não sei se é um modelo global da marca, tá gente, se a versão vai ser vendida em todo o mundo, mas lá no México os caras vão curtir essa versão, a Red Bull Racing. Eu vou mostrar os detalhes da moto para você, vou mostrar ainda como ficou a moto na versão global 2022, com vários acessórios e falar um pouco mais da Dominar 400 aqui no canal. A Bajaj vem aí com promessa de aquecer o nosso mercado. A operação deve começar lá para 2023, de acordo com o CEO da Bajaj. Por enquanto, bora dar uma olhadinha de perto na versão Red Bull Racing, moto que vem aqui com disco enorme na dianteira. Já dá para ver o ABS por aqui, rodas de liga. Paralama está bem próximo da roda, né? Suspensão invertida, a bengala tem 43 milímetros de diâmetro e aquele farolzão imponente da Dominar. Acima do farol, uma pequena carenagem simulando aqui uma bolha. Lembrando que essa moto já vem com a iluminação toda em LED, você vê um guidão um pouco mais levantado, então o piloto tem uma condição ereta de pilotagem. No tanque, o grafismo da Red Bull, grafismo vermelho e amarelo. Mais abaixo já dá para ver aqui o mata-cachorro de fábrica, essa proteção para o motor de fábrica. Mais abaixo, o motorzão com arrefecimento líquido, o monocilíndrico da Dominar. Ele que conta com a tecnologia DTSI da Bajaj com três velas. Melhora a queima de combustível, emite menos gases poluentes e deixa a moto mais potente. A ideia é essa. A balança simétrica também é bem robusta. E temos aqui o banco bipartido, mas um banco com nível de leve. Quem curte versões especiais com certeza vai se amarrar nessa versão. Você vê por outro ângulo a abertura do tanque estilo aviação. O grafismo da Red Bull simula até algum tipo de chama, né? Corre o fogo. Quando você vai vendo aí, galera, curtindo os detalhes da moto, curtindo aí os grafismos da versão Red Bull Racing, te convido a ser inscrito do canal, ativar esse sininho, porque inscrito com o sininho ativado, ganha ainda descontão na contratação do seu seguro. Link na descrição, fala com o André, vai. Essa versão especial, lá no México, ela custa 87.499 pesos mexicanos. O que isso quer dizer? Que no real brasileiro, essa moto custaria R$ 22.016. Então, aproximadamente R$ 22.016. Lembrando que essa moto já está sendo vendida por esse preço, já com os impostos mexicanos, tá, gente? Então, convertendo para o real. Do jeito que a moto está na loja lá, teríamos aqui R$ 22.016. Claro que vão entrar ainda os impostos brasileiros e coisa e tal, mas essa moto, ela tem condições de chegar aqui no Brasil custando aí uns R$ 25.000 a R$ 26.000. Por que não? Moto que tem praticamente aí configuração de MT-03 e que tem, sim, a obrigação de vir custando mais barato do que uma MT-03. Afinal de contas, é desafiante, é o lançamento, né, gente? Antes de eu passar aqui a configuração de motor da Dominar, para você que ainda não conhece ou para você que quer dar aquela relembrada, eu vou te mostrar a versão global 2022. Ela que ganhou um conjunto de novos acessórios, deixando a moto com uma cara mais estradeira. Olha só como está bonitona a moto. Olha as rodas de liga com acabamento diamantado. Está um luxo. Moto com uma ampla proteção para o motor. Parece que o Matacachorro também está maior. Temos uma enorme bolha na dianteira, proteção para os punhos. Na parte de trás, ela veio com suporte para bauletos laterais. Temos ainda o bagageiro para o baú traseiro, mantendo ali a alcinha para o garupa. No mais, esses foram os acessórios da nova Dominar 400 2022. Tem ainda seu painelzão digital. Eu vou te passar agora a configuração da fera. É uma moto para dominar os corações, né? Motorzão monocilíndrico com arrefecimento líquido de OHC. São quatro válvulas. Tecnologia DTSI com as três velas. São 373,3 cm³ de cilindrada. Gerando aí 40 cavalos de potência a 8.800 rpm, o torque é de 3,6 kgfm a 6.500 rpm. Ou seja, é uma moto que tem torque pra caramba. 40 cavalinhos vai ser uma alegria na estrada, hein? Pode colocar garupa, pode colocar bauleto, pode colocar bagageiro, que a moto vai dar conta. Câmbio da moto, seis velocidades, tem ainda a embreagem deslizante, galera. Embreagem assistida e deslizante. A suspensão tem 43 mm de diâmetro e 135 mm de curso. Na traseira o monoshoque é ajustável com sistema a gás. Tem ainda 110 mm de curso. O ABS é de dois canais, sendo que o disco da dianteira tem 320 mm. Disco da traseira com 230 mm. Pneu dianteiro é o 110-70-17, na traseira 150-60-17. Em relação ao solo, são 157 mm. E uma moto que pesa seus 193 kg. Não é lá uma moto muito leve e tem um tanque razoável, poderia ser maior. São 13 litros de capacidade. Iluminação da moto toda em LED. E essas são as principais informações da Dominar 400 da Bajaj. Marca indiana de motos que pretende se estabelecer no Brasil dentro dos próximos 18 meses, de acordo com o CEO da marca. Um dos principais modelos, sem dúvida nenhuma, a Dominar. E você tem aí a versão naked, na versão Red Bull Racing que a gente mostrou pra você, moto vendida no México. E ainda a versão global que ganhou todos esses acessórios pra 2022. Uma moto que vale sempre a pena a gente dar esse confere, dar essa relembrada aqui no canal Bill Motoka. E aí, curtiram? Mãozinha pra cima. Não deixem de se inscrever no canal, porque pintando novidade eu volto e conto sempre pra você. A proposta do canal é essa. De motinha a motão, não tem preconceito. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Segue o jogo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.